Plena notícia de volta pra falar, gente, de um dado triste, né? Nos últimos 15 dias, mais de 700 pessoas morreram de covid-19 em Mato Grosso. Foram 62 mortes no estado nas últimas 24 horas e esse número vem assustando. Aqueles que supostamente estavam protegidos, a gente sabe que já não estão mais. Essa semana, um bebê de apenas 4 dias morreu de covid-19 no interior de São Paulo. O Matheus apresentou problemas respiratórios duas horas depois de nascer. A mãe também testou positivo pra doença. E existe uma grande possibilidade, claro, dela ter transmitido pro bebê essa doença. Em Mato Grosso, nós não temos dados oficiais. A Secretaria de Saúde não divulga exatamente de bebês a taxa de internação nem de óbitos. Mas nós sabemos que, neste momento, 3 bebês com menos de 3 meses de idade estão internados na capital. Gabriela Arantes tem as informações. Olha, eu tô aqui pra falar de uma situação bem triste. A nossa equipe recebeu informações que 3 crianças com menos de 3 meses estão internadas em UTIs para o tratamento do coronavírus aqui em Cuiabá. Uma delas está internada no Hospital Geral e duas aqui no antigo pronto-socorro de Cuiabá, que é uma unidade referência no tratamento do vírus. Eu falei com a mãe de um desses bebês. Ela disse que o filho pegou coronavírus durante o tratamento para hidrocefalia, que aconteceu no Hospital Geral. A mãe não pôde ser identificada porque ela é menor de idade. Vamos conferir. Ele tá com um mês e pegou o coronavírus dentro de uma sala de hospital e agora tá internado no pronto-socorro. A gente desconfiou no sábado, que deu o primeiro dia de febre, mas ninguém fez os exames no dia, nem no outro dia, nem nada. Resolveram fazer os exames na segunda-feira. Tem mais duas crianças, uma que tá internada aqui e outra que tá lá no UTI do AKG1 mesmo. Eu me senti muito mal, portanto, que além de estar dentro do hospital, ele foi, além de ele ter pego uma bactéria, ele depois foi contaminado com uma doença que é grave. A gente fica preocupado, eu fiquei muito preocupado. Porque eu acho que estar dentro do hospital, eu deveria ter todo o cuidado possível. Não, ele não deveria ter se contaminado. Ainda mais, eu questiono bastante sobre o cuidado deles. Segundo os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 420 crianças morreram de Covid-19 no Brasil. É um número bastante preocupante e a gente precisa ficar de olho. Sobre essas denúncias que a mãe do bebezinho passou aí pra nossa reportagem, nós procuramos o Hospital Geral, que informou que a criança realmente teve contato na enfermaria com um familiar que testou positivo pra Covid-19. E que essa criança, então, foi transferida pra unidade de referência, ou seja, pro antigo pronto-socorro, no dia 15. Que em condições de pandemia, nós temos a transmissão da doença agravada em qualquer lugar, principalmente através da mãe que amamenta ou que tem contato com o recém-nascido. Que nesse momento não há nenhum caso de Covid-19 entre os profissionais de saúde na UTI neonatal lá no hospital e nem nas enfermarias da pediatria. Mesmo assim, o hospital diz que está tentando reduzir ainda mais a circulação de pessoas externas nesse ambiente. Além disso, diz-se que todos os profissionais recebem treinamentos e seguem as orientações sobre o uso de EPIs, inclusive sobre o uso correto da luva descartável. Uma coisa é fato, nós ainda não temos certeza nenhuma sobre essa doença. A única coisa que temos, confirmadamente, é que a transmissão diminui muito com o uso de máscara, de álcool em gel, higiene, distanciamento social para evitar a proliferação da doença. E isso também ajuda a não sobrecarregar os leitos de hospital. Então, consciência, meus amigos, cada um fazendo a sua parte. Inclusive, você pode ser assintomático, transmitir, passar esse vírus para os seus entes queridos, seja seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe e até as crianças da sua casa. A gente se vê, siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe, comente, a sua opinião é muito importante para a gente aqui no Plena Notícia.